Sou médica, me formei em 2007, fui pra radiologia, eu gosto muito de diagnóstico por imagem. Da radiologia eu fui pro ultrassom. A partir daí, eu sempre gostei de me cuidar, de fazer exercício, aí fui pra nutrologia, porque eu tomava tudo errado, né, então vamos fazer o certo. Aí todo mundo vinha me pedir dicas, eu falei, ah, acho que é uma área interessante pra eu começar a atuar. E da nutrologia, ainda me faltava alguma coisa, faltava a cerejinha do bolo. No procedimento corporal, eu acho que a gente tem que entender que existem profissionais bons pra face, profissionais bons pra corpo, então eu não tenho a delicadeza da face, né, e eu falei, eu gosto desse negócio de corpo, preciso dar uma aprimorada, porque a nutrologia, ela vai até certo ponto, o resto é aquela simetria muscular, né, aquela discrepância de desvio de coluna, que a gente pode consertar de outras formas. E aí eu me interessei muito pela parte de preenchimentos, e até então vi os grandes nomes, doutor Naco, doutor Shakur, e me interessei, fui atrás, conheci o curso da doutora Fernanda Bortoloso, e a partir daí não parei de atuar na área de preenchimentos corporais, de estética corporal.